Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A alimentação é importante. Na infância, ela é ainda mais. Faz parte de um crescimento saudável. Uma preocupação que só começou há bem pouco tempo. Porque antes de qualquer legislação que obrigasse as escolas públicas a servir a merenda, não havia nenhum compromisso em fornecer uma alimentação com valor nutricional. O que existiam eram campanhas, programas frustrados pela falta de financiamento até chegar à Constituição Federal. Eu entrevistei gente que viveu nessa época, quando a merenda era famosa justamente por não ser tão saborosa. Lanche, refeição, merenda. Uma comida gostosa, saudável e que é servida no recreio em escolas públicas. Só de pensar, dá água na boca, né? Mas nem sempre foi assim. Até meados do século XIX, o fornecimento da alimentação nas escolas não era obrigatório. As normas não traziam a obrigatoriedade dos estados e municípios a participarem de um programa nacional. Então, isso eles teriam que aderir de acordo com a condição de cada estado e de cada município. O Plano Nacional de Alimentação e Nutrição foi elaborado em 1950, mas por falta de financiamento, não saiu do papel. Diante das dificuldades para criar e implantar um programa nacional, cada estado ou cidade ficava responsável pela merenda distribuída nas escolas. A situação só começou a mudar em 88, com a Constituição Federal. A Constituição Federal assegurou os direitos fundamentais. Então, todos nós temos direito a educação, saúde, alimentação, para que possamos ter aí o básico para o desenvolvimento social. Antes da lei que tornou obrigatória a presença e o acompanhamento de nutricionistas no cardápio da merenda escolar, cada escola era responsável pelo lanche oferecido aos alunos. Na escola onde o seu arqueariano estudou, por exemplo, entre idade, interior de Goiás, o lanche era praticamente o mesmo todos os dias, né, senhora? É, na verdade era um mingau, parece que um mingau de aveia, a gente era criança, não sabe bem, parece que leite em pó, eu me lembro que parece que o pessoal falava que chegava aquele saco de 60 quilos. O mingau, para mim, era horrível. Era sempre um mingau ou tinha uma variação, assim, uma fruta, um pão, um biscoito, uma verdurinha? Isso aí deveria ser coisa de rico, que eu só me lembro disso, essa coisa bem industrializada mesmo, que vinha de cima para baixo e acabou, come aquilo se quiser. Seu Ari fez o ensino fundamental em uma escola na zona rural de Trindade. Anos depois, foi transferido para uma escola na cidade. E lá, como tantas outras escolas brasileiras da época, não havia merenda. O jeito era levar de casa mesmo. Não tinha merenda, eu lembro que a gente levava, eu ia de bicicleta, 18 quilômetros de ida, 18 de volta. E a mamãe fazia um lanche, umas rosquinhas, uma coisa até gostosa, mas eu morria de vergonha de comer, porque todo mundo comprava na cantina da escola, né? Já Maria Cristina tem boas lembranças da alimentação dos tempos de estudante. Tinha muito mingau, né? Mingau de fubá, mingau de aveia, sopa, salada de trigo, né? Que hoje eu sei que é tabule, macarrão, chamate com biscoito, que eu achava, assim, uma delícia. O chamate com biscoito, para mim, assim, eu amava, né? E alguns dias tinha variedades, às vezes tinha uma salada de fruta, muitas das vezes pedia para a gente levar a fruta e fazer a salada. Maria Cristina estudou em escola pública no Distrito Federal e, para ela, a merenda foi fundamental. Para mim, não era a única refeição, nunca aconteceu isso da minha situação, né? Embora para muitas crianças era assim e hoje continua sendo. Mas é, assim, uma coisa, assim, muito importante a alimentação na escola, porque a gente sabe que muitas crianças se enquadram nesse perfil, de ter a merenda como a única ou a principal refeição do dia. Mas, para mim, algumas vezes, ela foi, assim, bem... Ela veio bem a calhar com a minha necessidade da alimentação do dia. Ari e Maria Cristina estudaram numa época em que não havia uma legislação que padronizasse a alimentação escolar. Na grande maioria dos casos, os produtos usados e o cardápio eram montados sem a orientação de um profissional. Para se ter uma ideia, no século passado, sequer havia a obrigatoriedade da presença de um nutricionista na escola. Antes da lei, a gente pode falar que era algo extremamente limitado, né? Nós não temos dados tão consistentes acerca de como existia essa atuação do nutricionista. Porque nós sabemos que existiam, sim, nutricionistas em formação, né? Com essa atenção, pontuando essa necessidade de alguém técnico, mas, de fato, a atuação dele era limitada, até porque também o programa era algo executado mais em nível federal, centralizado. Nós tínhamos o quê? Municípios que não eram obrigados a aderir à lei, né? Então, a partir do momento que ele não era obrigado a aderir à lei, ficava tendo o critério de prefeitos, né? E aí, nós tínhamos um número muito pequeno. Então, se alcançava cerca de mil, mil e quinhentas escolas ou municípios. A gente jamais imaginava que a escola poderia receber melão, mamão, alface, tomate e tal. Hoje, não. Você tem uma vez por semana que, cada dia, um determinado fornecedor entrega determinados produtos. Os sucos, essas coisas, mas é feito na hora também, tá entendendo? Então, eu acho que não compara a merenda de hoje, que o nutricionista, com a entrega semanal de produtos, com a merenda da década de 80, eu acredito, até 90. Para alguns, é um complemento, como a gente falou. Para outros, não. Para outras crianças, é uma refeição a principal, é a refeição do dia. Então, há necessidade, sim, de que esse lanche, essa merenda, ela atenda às necessidades nutricionais dos alunos. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Um projeto mais amplo e robusto. O Programa Nacional de Alimentação Escolar surgiu na última década para garantir mais que a refeição de alunos da rede pública. O investimento que deu resultados. A melhoria no rendimento escolar. Uma grande contribuição para o desenvolvimento dos estudantes. E o cardápio começou a ser feito por especialistas em nutrição. Comida boa e de melhor qualidade. Não é um desafio qualquer oferecer a mais de 42 milhões de alunos da rede pública de ensino, pelo menos uma refeição por dia, que atenda a, no mínimo, 15% das necessidades diárias nutricionais de cada um deles, num país tão diversificado e do tamanho que é o Brasil. Fazer funcionar o maior programa do mundo de alimentação escolar é dever do governo federal. A lei que institui o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é de 2009. Muita coisa mudou depois dela. O programa com essa lei, ela ganha um outro patamar. Ela traz uma série de percentuais nutricionais que devem ser atendidos. Ela traz ações que devem ser implementadas nas escolas de educação alimentar e nutricional. Então, a alimentação escolar, ela não é mais simplesmente para matar a fome. Ela se insere no ambiente escolar como também uma ação educacional. O orçamento do programa no ano passado foi de 3,8 bilhões de reais. E ele só existe graças à aprovação da Lei nº 11.947, de 2009. Desse montante de recursos que vai para cada entidade executora, seja município ou Secretaria de Educação Estadual, 30% deve ser destinada à aquisição de produtos advindos da agricultura familiar. O que também foi um grande incremento que a lei trouxe ao programa, porque dessa forma foram inseridos alimentos regionais na alimentação, mais frescos. E também trouxe, nós tivemos um outro ganho, que foi trazer o público dos produtores, dos pequenos produtores locais, para a participação da vida escolar. A alimentação também ganhou destaque especial nos livros didáticos. E isso causou uma revolução, de acordo com a diretora do FNDE. Sim, o impacto é muito grande. Esses livros estão sendo distribuídos e como era sempre a mesma arte, a partir do momento que você coloca uma arte colorida, que chame mais atenção, as crianças vão olhar. Os livros que foram distribuídos esse ano, são os livros voltados aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, são as crianças menores. E cardápio que respeite a cultura, a tradição e os hábitos alimentares de cada região. Além disso, deve ser diferente de acordo com a faixa etária dos alunos. A alimentação relacionada à saúde, à saúde mental da criança. O corpo, se ela não está bem, organicamente falando, ela não vai conseguir aprender com qualidade. Ela tem que estar bem nutricionalmente, ela tem que estar bem alimentada. Se ela não está influenciando a vista dela, na audição, a criança não fica bem. Esta é uma escola que funciona em tempo integral. Os alunos ficam cerca de 10 horas aqui. Nesse período, são quatro refeições. A maioria não tem em casa. Há variedade de alimentos servidos aqui. E esse é um retrato do que acontece em muitos lugares do país, segundo a vice-diretora. A maioria aqui não tinha acesso aos legumes e às verduras, às hortaliças que vêm para a nossa escola, que nós recebemos. E eles agora têm esse acesso. Tinha criança que não sabia o que era brócolis. E eles comem brócolis semanalmente. E para garantir tudo isso, o nutricionista tem papel fundamental como responsável técnico junto ao governo federal, conforme previsto na legislação. Ele que planeja o cardápio, ele faz a elaboração de manuais de boas práticas de fabricação, que são as condições higiênico-sanitárias da cozinha. Ele faz atividade de educação nutricional, que também é uma necessidade da lei recente. Esse nutricionista, ele articula com a agricultura familiar a inserção desses alimentos da agricultura familiar no cardápio, né? E faz toda a fiscalização também de uma forma geral. Todo esse cuidado com a comida é posto em prática aqui dentro da cozinha. E quem comanda tudo por aqui são as merendeiras. Eu vou conversar com uma delas aqui nessa escola de Brasília, que é a Nelci. Nelci, os alunos são exigentes com a comida? São, são bastante exigentes. A gente sempre procura fazer o melhor, com muito carinho, com muito cuidado, com muita higienização. E sempre procurando fazer o que o aluno gosta, né? Na verdade, o cheirinho da comida também influencia muito no aprendizado. E tem que ter um ingrediente especial aí, né? Tem, o carinho, o amor, a dedicação, isso sempre. Chegou a hora, a comida ficou pronta e o resultado não poderia ser diferente. Olha aí as carinhas de satisfação. Quando chega a hora de merendar, aí a gente sente mais fome, porque a gente brinca bastante na hora e depois do recreio. E a comida como que é? É bem gostosa. O que você mais gosta na hora da merenda aqui na escola? É do feijão e do arroz. Porque é gostoso. Por que que é gostoso? Porque tem, às vezes tem frango com molho. E você acha que é importante comer por quê? Para ficar forte e não ter problemas de saúde. Eu acho que é bem importante, sim, almoçar, comer e a comida é muito gostosa. Se a barriga é cheia, a gente fica reclamando com a professora que está com fome. Aí depois que a gente come, a gente fica mais tranquilo. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. As novas práticas alimentares do mundo refletem na comida que é feita dentro das escolas. A produção do próprio alimento, comer de forma mais saudável, sem agrotóxico. Na educação básica, isso faz toda a diferença. E mesmo com todo o esforço para o desenvolvimento e evolução dos métodos e resultados na alimentação escolar, a distribuição da merenda ainda é alvo de fraudes e desvios de verbas públicas. Revolta por melhorias na educação. Uma onda de ocupações de escolas públicas se espalhou pelo país. Estudantes de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul aderiram ao movimento que começou em setembro do ano passado na capital paulista. Uma resposta ao esquema de fraude na compra de alimentos para escolas, a chamada máfia da merenda. O crime é investigado pela Polícia Civil e Ministério Público paulistas. O prejuízo contabilizado até agora com a fraude chega a 7 milhões de reais. Para pressionar os deputados a instaurar uma CPI, outro grupo de estudantes de escolas estaduais invadiu o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ficaram lá por três dias. Hoje o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é voltado exclusivamente para os alunos da educação básica. Por isso, tramita no Congresso uma proposta de lei que quer estender o direito também aos professores. Autor do projeto, o deputado federal Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, defendeu a medida. Nesse momento em que o professor irá participar da alimentação junto com os alunos, é um ambiente fora da sala de aula, onde com certeza ele terá a oportunidade de fazer um processo de integração, de discussão, de várias matérias, de vários assuntos com os alunos, não formando pessoas só em português e matemática, mas realmente formando homens e mulheres para a sociedade. Permitir que o professor participe do processo de alimentação, criando uma cultura de educação alimentar. A alimentação escolar é tão importante que em 2014 a ONU retirou o Brasil do mapa da fome. O motivo? A política de distribuição de merenda nas escolas diminuiu o número de crianças desnutridas no país. Nós tínhamos um percentual alto de crianças ainda com um alto percentual de desnutrição e a FAO passou, por conta da importância e relevância do Programa Nacional de Alimentação Escolar, passou a considerar a refeição fornecida no ambiente escolar também. E só com essa alteração do cálculo o Brasil saiu imediatamente do mapa da fome. Sair do mapa da fome significa garantir acesso com dignidade a alimentos. No Brasil nós temos 42 milhões de estudantes, quase uma população de 210 milhões de habitantes. Então é muita gente e aceder a essas pessoas é uma forma de enfrentar o tema de segurança alimentar e nutricional. A representante da ONU comenta que chamou a atenção de outros países o fato de 30% dos alimentos comprados para merenda virem da agricultura familiar. A agricultura familiar é em torno da escola. É o filho do agricultor que está lá, o neto, é gente da sua relação. Então você mantém isso, você mantém uma questão de desenvolvimento econômico local, você favorece que esses agricultores tenham rendas, tenham ingressos para manter-se como produtores, você favorece que dentro da escola chegue o alimento mais saudável. Para ela bem mais que oferecer uma merenda de qualidade, é preciso reforçar nas escolas a importância de uma educação alimentar eficiente. Porque quando você discute a alimentação nessa perspectiva, você está envolvendo o tema saúde, agricultura, educação, desenvolvimento social. Nessa escola que fica no Recanto das Emas, região administrativa de Brasília, a preocupação com os alimentos se transformou na principal atividade desenvolvida pelos alunos fora da sala de aula. O projeto horta escolar funciona há quase 10 anos e envolve todos os estudantes. E esses alunos, eles levam também folhagem, eles levam verduras para casa. E é muito interessante quando ele faz parte do cultivo, quando ele é parte do processo, ele dá mais valor. E aqui não é só plantar, tem que cuidar. Aqui são cultivados diversos tipos de frutas, mamão, laranja, limão, legumes e verduras, então nem se fala, são dezenas. Um dos monitores é o Cláudio. Cláudio, aqui vale aquela máxima, em se plantando tudo dá? Tudo dá aqui. Essa terra aqui é bem cultivada, a gente usa bastante adubo, né? E o que plantar aqui dá. E os alunos, eles participam mesmo? Participam, participam bastante, né? Todos os dias tem uma turma aqui diferente. Aqui eles aprendem e ensinam. Guilherme já tem até printa de monitor. Esse bolo, ó, não pode puxar. Só é, ó, pega ela aqui, ó, que ela quebra, ó. Agora ele chega a metar a mão e arranca com a raiz, aí não pode. O negócio é aprender e ensinar também. É, aprender e ensinar, para quem não sabe. Eu tenho relatos de alunos aqui, de quadras vizinhas aqui, da 508, que fizeram horta e que estão ensinando os pais. Além das frutas, legumes, verduras, todas as hortas que a gente já mostrou, os alunos aqui também cultivam flores, diferentes espécies também. Ali atrás a gente pode ver lírio branco, amarelo, aqui copo de leite. Bom, tem uma rosa branca bem aqui. E eu encontrei uma das alunas, a Mariana, que é a prova de que o que é passado aqui para os alunos não fica somente na escola. Como é que é isso, Mariana? Você decidiu montar uma horta em casa? Isso, a gente está morando na chacra agora, desde 2011. Aí a partir de 2011 que eu vim estudar aqui, eu trouxe o que eu aprendi aqui, lá para a horta, lá de casa. E o que você cultiva aqui, você também come dentro da escola? Como até demais. E ela não é a única. A maioria repete o prato. O almoço é servido para todos os alunos, são quase mil. E não é merenda normal, não. O prato de hoje é galinhada com salada e frutas colhidas direto da horta. A coordenadora do Programa de Alimentação Escolar do DF começou a carreira aqui nessa escola. Hoje, o projeto Alimentar-se Bem já chegou a outras seis escolas do Distrito Federal. E, segundo ela, a ideia é alcançar toda a rede. Porque quando você adere, a qualidade é melhor, o crescimento, tudo rende mais. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo Antes e Depois da Lei. Tchau. Tchau. Tchau.